Pedro e Amélia vivem um sonho. O amor é contagiante. Eu sempre amei você, Marisa. Eu te amo muito. Eu quero casar logo. Eu quero que chegue o nosso dia. E Luiz está pagando por tudo o que fez. Esse homem está com uma infecção estomacal muito grave. Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Últimos capítulos de Um Caminho para o Destino. E dia dezenove estreia. Amanhã é para sempre. Amém.